Está na área, chega o Flamengo Já na área, o cruzamento fechado Não se Nas costas da marcação, ficou sem ângulo Domina, consegue o escante Vem bola na área, cobrança Vem fechadinhas, fechadinha Ali na pequena área Mais aberta, saiu o Santos Ficou no meio do caminho GOOOOOOOL E essa é a imagem que está Já decidiu aí O Rafael Claus E está anulando Está anulando, entendendo o que houve Arrasca a Eta, dá bola, pé direito, faz o levantamento Procurou pelo meio, Everton Ribeiro A enfiada de bola, para o Gabigol Demorou, bateu, Flatini Coberto, vem cobrança fechada Mais uma vez Boa tabela, Everton Ribeiro Para colocar na área Bola Ali no domínio, tem a chance da finalização Para fora, para fora Dentro da área, que passe para o Arrascaeta Tocou, teve desvio Ainda Arrascaeta, bigla pela sobra Tocou de lado Gabigol busca espaço, bateu, colocado para fora Jogada ensaiada Botequer Buscando a segunda trave Ranieri Nathanael Pé esquerdo Bateu direto Direto Arrascaeta Fez a abertura Gabi O cruzamento Buscando Pedro na segunda trave Brincou de cabeça Flávio Nathanael Cortes Chega na bola Briga pela bola Vem o cruzamento Na segunda trave Desvio de cabeça GOOOOOOOL A imagem do Matheusinho Ele é a marcação Vem o levantamento A bola colocada na área Passou pelo Gabi GOOOOOOOL Bola do Everton São quatro contra dois Recebeu Pedro Trouxe por dentro Tocou Arrascaeta Arrascaeta Bateu Flávio Everton Gabi se movimenta Na entrada na área Pé esquerda No Arrascaeta Vem o Flamengo Bola colocada na área Buscando a segunda trave Errando São ali o Everton Apareceu o Gabi Bateu Em cima da marcação Olha a furada A chance do Pedro Arrascaeta Pra velocidade do Gabi Mais a frente Dominou Tá no pé bom Tá no pé bom Pé esquerdo Bateu 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 Bela bola pro Arrascaeta Já olhou o Pedro Dominou Bateu de primeira Flávio Arturo Vidal Mudanças do Flamengo De Angeli Sim Vai entrar então Arturo Vidal No lugar do set Everton Ribeiro E o Rodinei Vai entrar também No lugar do Marcação A sobra do Eduardo Abre espaço Rola mais atrás Chegou o Kevin Do Flamengo Briga o Vidal Tá aí o Vidal Vai pro chão E a cobrança do Vidal E a equipe do Flamengo Vidal Aí a tabela com o Rodinei Conseguiu E a bola chega Numa Arrascaeta Everton Cebolinha Tá completamente aberto Ele tentou o Gabi Olha o Gabi Olha o Gabi E toma velocidade Do Pottker Eduardo Não chega na bola Vidal Chegou no carro Mais uma vez Arrascaeta Tá livre Faz abertura Com o Gabi Everton Cebolinha Tá pedindo O passe Que bola Que bola Pro Arrascaeta Em cima da linha Arrascaeta Tocando bem Olha o Pedro GOOOOO GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL